Música É do cadeiro a voz de caviar Pra sua filha o camarão Belém chegou E aqueles bons se acostumaram com a moça De tal maneira que jamais se ela enganou Podia estar num amassal mais perigoso Bastava ela dar apenas um sinal Pra se ouvir chever no cão dentro do mar E os bois tirando o carro do terrível Guadagnão Somente a moça boiá não merecia Sem o seu grito o velho caro não saía Somente a moça a boiá não merecia Sem o seu grito o velho caro não saía Um dia a moça do esbelo e aqueles bons Outros cadeiros não queriam respeitar Era preciso que ela viesse à janela E desse ordem pra boiada caminhar Até um dia sem ouvir a voz da moça Puxaram o carro lentamente pela estrada Porque levava o seu corpo em um caixão Com amor de estimação Pra sua última morada Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além chamando os dois Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além chamando os dois Naquele dia Todo se multiplicou Quanta tristeza tomou falta do lugar O velho caro era dela silenciou E a moça do além chamando os dois E a moça do além chamando os dois Por sentimento de perder a companheira Por amor lendo um a um da luz do rai Quem somos nós pra entender o tamanho da dor Como cabe tanto amor nos corações dos animais Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além chamando os dois Esse mistério ninguém sabe se não foi A voz da moça do além chamando os dois A voz da moça do além chamando os dois A voz da moça do além chamando os dois